Ela chegou com a simpatia de sempre. Muito à vontade, foi respondendo as perguntas dos jornalistas que compareceram à coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira no Livramento Palace Hotel. Com 40 anos de carreira, Fafá de Belém ainda mantém o sorriso que tanto marcou sua caminhada na música popular brasileira. A música, eu costumo dizer que é a minha amiga de infância que nunca me perdi dela. Aquela confidente, aquela que me ensinou coisas, aquela que eu contei histórias para ela. Aquela que a gente teve uma cumplicidade. Então, a música, para mim, é uma forma de expressar sentimentos. A música, digo, a troceta dos anos, que é a sua avó, o seu pai deve saber, ou a sua mãe, ela tem que me arrepiar. Para a vitória da conquista, Fafá de Belém prepara um repertório especial baseado no seu último trabalho. E o repertório de hoje é cantar junto com o burro. Então, tem desde Chico Buarque, com olhos nos olhos, sob medida, a Filho da Bahia, a Vermelho, a Ave Maria, a Tortura de Amor, de Valdir Soriano, a Foi Assim, de Paulo André, o Rio Barata. É um olhar, a Nuvem de Lágrimas, então é um olhar, Escândalo, de Caetano, que está na novela das sete. É um olhar generoso sobre a música, sobre o conjunto com o grande músico, e para a gente cantar junto. Além de falar muito sobre suas experiências de vida, a religiosidade da cantora sempre foi muito presente em suas canções, o que rendeu convite para cantar para os três últimos papas. A apresentação da cantora Fafá de Belém será hoje, a partir das sete da noite, aqui no Centro Cultural de Eventos Glauber Rocha, que é palco das principais atrações do Natal da Cidade, que este ano entra na sua 18ª edição. A apresentação do Natal da Cidade,